Começa assim, o spread poeta Viva o meu fone, gente Deixa cair Olha o som Pela estrada vou rodando E cantando esta canção Conduzindo a boiada Vou roubando o caminhão Mas comigo fica sempre Machucado o coração A saudade do berrante É o ano de Deus, irmão Adeus, minha mula, vai, adeus Adeus, meu alazão Adeus, tempo que passou Adeus, poeira do chão Adeus, minha perna Adeus, adeus Tempo passado Não esqueça o boiadeiro Eu sozinho levo o meu cano Deixa cair E aí, bora Ah, que coisa boa de você ouvir, gente E aí, bora E aí, bora E aí, bora E aí, bora E aí, bora